Uma grande dificuldade que a gente tem quando utilizamos os comprimidos, e muitas de vocês já devem ter sabido isso, sobretudo quem fez já, talvez, inseminações, os comprimidos têm algumas dificuldades. E para que vocês entendam aqui, o endométrio é um ponto muito sensível ao uso de comprimidos. E, por exemplo, estou marcando aqui nesse gráfico, como vocês viram, aquela chegada do embrião, ovulou, fertilizou, ele vai entrando pela trompa até dentro do útero, e existe essa camadinha onde ele se fixa, que está marcado aqui com essas setas, é o endométrio. Existe uma dificuldade porque um dos comprimidos que vocês tomam, seja o clomíngio ou o letrozão, ele vai também, tanto como avisa para seu cérebro, olha, aqui não tem folículos, também avisa para outros tecidos, e o endométrio é um deles, e às vezes ele não recebe o hormônio estradiol, que é o que estimula o endométrio, porque o clomifeno, ele está fazendo esse efeito de dizer, olha, aqui não tem folículo, e se não tem folículo, você não precisa crescer. Ao cérebro, ele diz, não tem folículo, você estimula os folículos. Mas como estamos usando esse comprimido, alguns tecidos vão ter um efeito positivo, como na estimulação, e em outros tecidos ele vai prejudicar o crescimento do endométrio, e é aí uma dificuldade desse comprimido, que é o citrato de clomifeno, que temos que ter muito cuidado quando a gente faz a indução para a inseminação, por exemplo, ou às vezes até para ter relações, e é por isso que eu sempre falo, olha, vocês têm que ter um acompanhamento com o ultrassom, pelo menos um primeiro ciclo, para saber se esse comprimido não está prejudicando você. E aí uma das meninas perguntou, doutor, então eu posso tomar por conta? Não, quando você toma por conta, duas coisas podem acontecer, além de complicações, que na bula vocês vão ver, não vamos entrar nisso agora, uma das complicações mais simples e mais frequentes é que o endométrio fica fino, então você toma por conta, e talvez você acredite que você está produzindo um maior número de folículos, mas o que acontece se o teu endométrio está fino? Se ele está fino, talvez você produza folículos, mas quando o embrião quer chegar, talvez o endométrio está tão fininho, tão fininho, que o teu útero não está bem preparado para receber esse embrião. Então esse é um ponto complexo que o uso do citrato de clomifeno tem, então é aí onde vocês têm que ter acompanhamento, têm que ter prescrição do médico, o acompanhamento tem que ser com ultrassom, para você saber que realmente está ajudando e não prejudicando tuas chances. E outra coisa, mulher que ovula todo mês, não sugerimos de que ela use citrato de clomifeno, porque essa mulher que ovula todo mês, já ovula, para que eu vou usar um indutor de ovulação? E o letrozol? O letrozol funciona de outra maneira e, como tem outro mecanismo para funcionar, também fala para o cérebro que não tem folículos e aumenta o hormônio estimulante dos folículos, então você vai ter mais folículos do normal, mas ele não prejudica o endométrio. Vocês vão ver também que um prejudica e outro não prejudica o endométrio. Que outra diferença temos o custo? Aquele que não prejudica o endométrio, ele tem um custo bem maior ao clomifeno, que ele pode prejudicar o endométrio, ou seja, não é que sempre altera, mas em algumas pacientes sim, e por isso tem que ter uma prescrição pontual, o custo do letrozol é muito superior ao custo do citrato de clomifeno, que é o clomide.